Realmente. Depois não. Não, eu estou aqui com a minha cabeça. Agora, levanta-te da cama, não tens de estar assim, nem de queres chorar com nada. Esquece isso, já foi. A gente agora vai jantar, Gonçalo. E ele vai... Calma, calma, calma. Não gostas de comida que é? É a comida indiana. Ui, eu também acho que não gosto de comida indiana. Eu adoro. E eu como a fome como ando. Que espécie de comida indiana será essa? Olha, a Sofia diz que gosta. Trazes para ela e comes-lhe a massa com o coiso. Ai, mãe. Já passou, não tens de estar assim. O que eu tenho a dizer é que a gente agora vamos ali para o jantar. Ele vai-se tentar desculpar e vai tentar, não sei o que, ainda... Não quer, não me apetece. Não, e a gente diz assim, está tudo bem. Não te preocupes, está tudo bem. Pronto. É que a pior coisa que me podem fazer, meu... Não, e depois ainda é a boquinha de... Para que os vossos familiares percebam que... Pes... Em vez de lhes ajudar, não vos prejudicam agora. Pensa como é que está. Não, não sei o que é que me ajudou a irmã mais. Porque depois lá fora, com o Sábia, estava a ter uma conversa. Meio que estávamos a falar sobre isso. E ele, não, não, desculpa lá, porque está tudo gravado. E eu estava a fazer código que escrevasse. Porque os treinos estavam assim, e assim, e assim. E depois apanhou o código na cozinha, já estava a dizer, não, eu acredito que não tenha sido código. Só que eu estava a dizer que isto e aquilo, e assim, olha... Desculpa lá, mas há uma coisa aqui que está mal. E eu... E eu... Pá, não faz sentido. É que está ainda, tipo, lá está. Um ano grave, outro ano na ferradeira. É perigoso e é mal intencionado. É maldoso, pá. Mas palavra de honra, ó Bernardino. Pela rica saúde dos meus filhos, que eu não veja mais os meus filhos em toda a minha vida, em como a situação dos braços era acenarem-me. A única situação é o lenço branco, que quer dizer isto. Faz. Estás bem. Os teus filhos cá fora estão bem. Não estejas preocupado, está tudo bem. É o lenço branco, é isto. Entendes? Que eu até prefiro que não me mostrem o lenço e que venham aqui a gritar. Eu prefiro. Já. E depois, aquilo que eu não gosto é insinuar que viu isto e assim, e assim, e assim, e assim. Portanto, aqui o bocado estávamos ali a dançar. E eu não via nada. Até daqui havia pessoas, nem sequer extinguia nada. Eu nem sabia. Ela não é que me chamou, estávamos aqui em cima. Está ali pessoas, mas foi a nessa altura. Fui e eu disse, está ali pessoas, mas não se vê nada. Eu assim, está tão longe. Se vê lá, não se vê nada. Eu nem sabia isso, que eu tinha ouvido cá. Não tem mais hipótese comigo, mano. Te garanto, o tempo que eu estiver aqui, não tem hipótese. Estão a achar virtualmente o meu marido a arranjar um drone e vier. Aí já pode vir-me dizer tudo. Não há problema. Ao gritar? Gritar e não falas. Amor, vai à minha conta poupança. Estás à vontade, não há qualquer tipo. Não, ele pode vir aqui comigo. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Está-se a ir aqui o teu som? Oh, verdadeira, não. Ele pode vir a gritar. Gaste a minha que tu tiveres no maior banco e tu encontrar no mercado. Daqueles muito contentes. Estão bem.